A Paraíba hoje é o quarto estado do Nordeste em termos de crescimento de seguro. Está em franca expansão, crescimento acima da média nacional. A gente está muito otimista quanto a essa continuação de crescimento. As principais ações na nossa gestão foram a aquisição da nossa sede, que está agora para ser reformada, a qualificação dos nossos corretores seguros com palestras, participação em eventos como o Congresso Nacional, Congresso Regionais. Então, são essas uma das ações que a gente desenvolveu durante esse período que eu estou no mandato, exatamente para que o mercado da Paraíba venha a crescer mais e mais. O nosso trabalho foca justamente na parte de atendimento do dia a dia do corretor de seguro. Nós temos a parte de consultoria contábil, consultoria jurídica. E estamos acompanhando qualquer problema que venha a acontecer com ele. Nós estamos juntos para reivindicar a solução dos problemas. Música Trazer para a nossa região qualificação profissional, crescimento de mercado. E, assim, como eu falei anteriormente, com o crescimento do nosso mercado acima do mercado nacional, o desafio maior é justamente isso. É cada dia qualificar os nossos corretores, o sindicato estar junto com eles e junto com as seguradoras para que a gente tenha cada vez mais um mercado sólido e crescente. Música Sempre a tecnologia vem para melhorar alguma coisa, né? A gente fica um pouco preocupado com o tipo de tecnologia que está sendo. Como essa tecnologia vai ser usada no dia a dia. Como essa ferramenta pode ser benéfica ou não para o corretor de seguro. Então, a nossa preocupação é justamente isso. É orientar que o corretor de seguro tenha essas novas tecnologias, mas saiba usar para o desenvolvimento e o crescimento profissional dele e de seus funcionários. Nós estamos atentos a isso. Sempre que temos denúncia que foi instalada em uma seguradora pirata dessa, nós comunicamos ao Ministério Público e à Delegacia de Defraudações e, quando temos a condição, também para a SUSEB. E isso nós estamos atentos, estamos coibindo. Lógico que nós não temos o poder de chegar lá e punir esse pessoal. Mas, assim que acontece qualquer caso desse, a gente passa para as autoridades competentes. Música Nós, corretores seguros, como nossos colegas que estão aí, tenham uma certeza que nós estamos na profissão certa, que nós estamos numa profissão que é digna, que é perfeita, que nos dignifica muito, que é ser corretor de seguro. Portanto, eu acredito que os corretores da Paraíba, como os corretores do Brasil, estão no local certo, na hora certa e fazendo o que tem para fazer. distribuir seguros junto com as seguradoras e danificar essas seguradoras piratas que tem por aí, para que a gente possa crescer e crescer com dignidade e profissionalismo. Música 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 Música